A patroa arrumou dois pintinhos pra Maria, e aí nós estamos arrumando o nome pros pintinhos. Eu já falei de tudo, eu falei a diarista e a patroa, aí a gente falou que não pode porque são dois machos. E o pessoal tá dando ideia. Aí eu falei com a Laura agora que a gente podia colocar o nome de, primeiro eu falei qual? Seguindo e seguidor. Eu falei seguindo e seguidor, aí a gente chamava seguindo, aí seguidor, era legal. Porque a Laura não gostou. Não gostou, Laura. Aí agora eu falei com ela pra gente botar o nome de You, e um outro Tube. Aí a gente viu You, aí Tube, aí quando for chamar os dois, a gente já chama YouTube, os dois de uma vez. É, a Laura... Laura, Laura, vem cá, que eu falei pra poder a gente colocar o nome de YouTube. Quando for chamar os dois, a gente chama YouTube, a gente chama os dois. O que você acha, Laura? Não gostei. Estou seguindo e seguidou. Também não. Qual compra que você quer lá? A gente pediu ideia lá, o pessoal falou, faz que fumaça, tinoco e tunico. Não, YouTube ficou bom. YouTube eu gostei. YouTube! Não ficou bom, Lucas? Boa. Dois, cinco, 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 uma litro. Ah, não, o Lucas não conta não, pra ele tá tudo bom. Tá tudo bom. Ah. E aí